A gente acontece amanhã, a primeira edição da campanha Corte Solidário, que é uma iniciativa da Pastoral do Povo de Rua, que tem o objetivo de promover a autoestima da população em situação de rua. A gente volta com o Francisco José, porque ele tem mais detalhes. São cerca de 200 pessoas que devem ser atendidas, não é isso, Francisco? Exatamente, Nádia. Boa noite para você novamente. Boa noite aos seus espectadores do jornal Cidade Verde. A gente volta agora, eu estou aqui ao lado do Diácono Alanca Valcante, para a gente falar sobre essa iniciativa. Diácono, o Corte Solidário, qual é a estimativa em relação às pessoas que devem ser atendidas, ao número de pessoas e qual é a importância dessa ação também? Boa noite, boa noite a Nádia e a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma expectativa de receber em torno de 200 pessoas, pessoas em situação de rua, amanhã, com a primeira edição do Corte Solidário. Vai ser uma ação que a Pastoral do Povo de Rua estará promovendo, em parceria com os Anjos do Corte. Estaremos lá na praça, a partir das 8 horas, promovendo essa ação. Qual é o pré-requisito para que essas 200 pessoas possam ter esses serviços garantidos? Essas pessoas já deverão estar com seu card único atualizado, deverão estar realmente em situação de vulnerabilidade, deverão estar em situação de rua, para que possam ter acesso ao serviço. Lógico que se por uma casa aparecer outras pessoas que não estejam nesse perfil, a gente não vai deixar de atender e de abraçar, mas preferencialmente pessoas em situação de rua. Com quem que a Pastoral do Povo de Rua conta para realizar essa ação? Nós vamos contar com as pessoas voluntárias, com o padre João Paulo, comigo, Diácono Alain Cavalcante, com os demais voluntários, com as pessoas que estão trabalhando também nesse projeto do Anjos do Corte, juntamente com alguns voluntários da Pastoral do Povo de Rua. Todos em prol desta grande ação, deste grande movimento, em prol das pessoas em situação de rua, levantando a autoestima, proporcionando a elevação da autoestima dessas pessoas. Às vezes parece algo muito simples, uma simples barba, um coro de cabelo, mas que impressionante como dá vida a essas pessoas essa ação. Diácono, a ideia é que esses serviços sejam levados também para outras regiões. Essa é a primeira edição, como a gente destacou aqui no início, mas a ideia também é expandir esse tipo de iniciativa, que como o senhor falou, é muito importante para a autoestima dessa população de rua. Nós estaremos amanhã na primeira edição, e a expectativa é que a gente faça outras edições em outros locais da cidade, tendo em vista as pessoas em situação de rua, estarem em outros bairros de Seu, Nascentes, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Então a ideia é que a gente possa descentralizar essa ação, levando essa ação para outras pessoas também poderem ter acesso. A pastoral do povo de rua, aliás, é uma das instituições vinculadas à Igreja Católica que tem de maneira mais forte esse serviço social, esse braço social da Igreja, ou seja, a importância da Igreja não só para a evangelização, mas também para o acolhimento, para o cuidado, e essa, na prática, é uma dessas ações. Com toda certeza, a Igreja tem vários braços, e o braço social da Igreja é um braço muito forte, é uma ação muito forte. A ação social da Igreja é muito forte. Nós temos vários pastorais que trabalham com a ação social. Nós temos a pastoral do povo de rua, nós temos a pastoral da saúde, nós temos a pastoral carcerária, temos também a pastoral do idoso, temos a pastoral da família, todas essas pastorais trabalham diretamente com ações sociais. E eu, particularmente, já que na Igreja Católica, a pastoral da pastoral do povo de rua, estaremos amanhã promovendo essa ação. E se Deus quiser, será a primeira ação de muitos que virão. Obrigado, senhor Diácono Alanca Valcante, pelas informações. Então é isso, Nádia, volto com você mais uma vez ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Obrigada, Francisco, José, pela entrada ao vivo, trazendo essas informações tão importantes para dar dignidade, né, gente, para essa população de rua. Obrigada, Francisco, José, pela entrada ao vivo, trazendo essas informações tão importantes para dar dignidade, né, gente, para essa população de rua.